Você deve estar se perguntando, né? Tiago, tem hora que você fala 6 Sigma, tem hora que você fala Lean 6 Sigma e tem hora que você fala Lean Manufacturing. Como que funciona essa história e essa relação? Nessa lição, eu vou te apresentar os fundamentos e os princípios por trás do Lean Manufacturing. E mais do que isso, como essas metodologias se uniram para fornecer uma solução adequada e pertinente para solucionar problemas e melhorar resultados. O Lean Manufacturing procura especificar o que é valor na ótica do cliente. Então, é uma filosofia criada pelo sistema atleta de produção, diante da necessidade de uma produção em massa, com controle dos processos, minimização de erros e desperdícios e tudo mais que você está ligado, beleza? E como que se faz isso tudo? Agora a gente te apresenta os pilares por trás disso tudo. O primeiro é especificar o que é valor na ótica do cliente. Ou seja, o que o meu cliente enxerga que é importante? Porque se ele não enxerga que isso é importante, eu não tenho o que fazer. Eu posso minimizar ao máximo, eliminar algumas atividades que não agregam valor, minimizar algumas que não agregam, mas que são necessárias e fazer ao máximo, mais e mais, a maior parte do tempo, as atividades que agregam valor sobre a ótica do cliente, não do gestor. Então, o Lean Manufacturing foca nisso. Ele alinha a melhor sequência de atividades que criam valor e realiza essas atividades sem interrupção, sempre que alguém as solicita e de forma cada vez mais eficaz. O que esse parágrafo diz nada mais é do que o destrinchamento desses cinco princípios do Lean Manufacturing. Quais são eles? O primeiro, especificar valor na ótica do cliente. Segundo, alinhar na melhor sequência das atividades o que agrega valor. Então, uma vez que eu especifiquei o que o meu cliente quer, eu vou fazer essa sequência o tempo todo. Realizar as atividades sem interrupção, com fluxo contínuo, sempre que alguém solicita, produção puxada, de maneira cada vez mais eficaz, com perfeição. Legal? Então, esse conteúdo todo aqui, ele vai ser muito mais aprofundado com ferramentas Lean, dentro da formação Green e Black Belt. Mas, aqui você vai ter uma visão geral de tudo isso, principalmente nessa lição. E para fazer isso tudo funcionar com perfeição, a gente tem que entender um conceito macro por trás desses pilares aqui, que é o de Lead Time. A grande busca do Lean Manufacturing é reduzir o Lead Time, que é o tempo de entrega, desde a demanda da solicitação do cliente, até a entrega do produto final, acabado e disponível para o cliente. Tudo o que acontece nesse meio do caminho, entre o levantar de mão do cliente e a entrega do produto, é o Lead Time, é o tempo que você vai demorar. E o grande X da questão é a gente entender todas as variáveis, todos os processos, todos os tempos, todas as etapas, de forma a compreender aonde a gente pode otimizar e melhorar. O Lean Manufacturing busca por Lead Times menores para entregar produtos e serviços com elevada qualidade e baixo custo, visando a eliminação dos desperdícios ao longo do fluxo de valor. Nesse slide a gente tem o exemplo de um fornecedor e um cliente, com a redução do Lead Time, ou seja, a eliminação dos desperdícios, e um modelo com desperdícios, onde existem curvas, desvios, enfim, perdas dentro de um processo. E o que o Lean Manufacturing procura sempre é a gente enxergar esse fluxo do processo e eliminar os desperdícios, fazendo assim com que as entregas, os Lead Times sejam menores e nesse processo, com Lead Times menores, eu consigo entregar mais vezes os produtos e assim ter mais lucratividade, eficiência e performance. Outro conceito muito grande dentro do Lean Manufacturing são os oito desperdícios. É uma maneira da gente pensar nos desperdícios que acontecem dentro de um processo de forma geral. Então foram mapeados clássicos os oito desperdícios e é uma maneira da gente propor melhorias, é a gente entender que eles existem e procurar entender o quanto eles impactam dentro do nosso processo. O primeiro desperdício é o processamento impróprio. Na sequência, produção excessiva, estoque, transporte desnecessário, movimentos do chão de fábrica desnecessário, defeito ou retrabalho, porque processamento é desnecessário, o desperdício de tempo e o maior de todos, o desperdício de conhecimento. O que a gente deixa de fazer com o conhecimento que a gente tem e o conhecimento que a gente perde dentro da empresa com rotatividade de pessoas e por aí vai. Então esses desperdícios são clássicos dentro de processos de forma geral e quando a gente está desenvolvendo um processo de análise, de performance, de melhoria de um resultado, é muito conveniente a gente entender como está acontecendo o decorrer do fluxo de valor dentro da organização. Como que os processos estão acontecendo para a gente refletir e buscar lacunas que podem ser preenchidas ou substituídas ou até mesmo eliminadas. Dentro do Lean Manufacturing a gente tem o famoso DIT, que é o Just in Time. O Just in Time atende e está dentro dos princípios do Lean Manufacturing porque ele diz que a gente sempre deve fazer algo só quando alguém nos solicitar e imediatamente. Então esse é o princípio que ajuda a gente a pensar em ser eficiente e atender o cliente com prontidão imediata. Um sistema de produção de Just in Time produz o que o cliente deseja na quantidade solicitada e quando ele quiser. Esse é o princípio por trás do Just in Time. A gente deve lembrar que o cliente pode ser interno ou externo dentro do processo, ou seja, consumidor final ou processos interligados dentro da própria organização. E devemos sempre utilizar o mínimo possível de mão de obra, de equipamentos e de matéria-prima. Como funciona então o sistema Just in Time? São máquinas sequenciadas de acordo com o processo, equipamentos pequenos e baratos, o fluxo de uma peça só, de preferência uma célula em U, em sentido anti-horário, operadores multifuncionais que conseguem operar e atender as funções de forma imediata, sempre que for necessário, operadores trabalhando em pé e movimentando enquanto trabalham, respeitando toda a ergonomia e todos os cuidados relacionados a isso. E aí vem operações ergonomicamente corretas com o ritmo de produção, contact time e com operações standard. O que é isso? Operações padrões definidas e previamente implementadas. Então aqui são algumas práticas, boas práticas, recomendações. Não quer dizer que para ser Just in Time tem que atender a 100% disso, são apenas sugestões dentro do processo. Por exemplo, ah Tiago, meu processo não roda no sentido em U, porque tem uma restrição do processo, eu não posso dizer Just in Time? Não, em hipótese alguma. Mas quando a gente consegue fazer uma célula em U, você consegue ter vantagens disso, que é a visualização do operador em todos os processos, você consegue ter mais facilidade de treinar, consegue vantagens ergonômicas, consegue a eficiência do processo. Beleza? Então não é verdade absoluta, nem regra absoluta, mas são recomendações e práticas que dão certo. Ainda dentro do Lean Manufacturing, é muito importante você entender o que é esse tal de fluxo contínuo que diz um dos pilares do Lean Manufacturing, fazer de forma ininterrupta. O que é o fluxo contínuo? Uma vez que eu entendi o que o meu cliente deseja, eu vou fazer aquilo de forma ininterruptamente. Por quê? Porque eu vou conseguir estar sempre agregando valor e eu posso fazer isso 24 horas por dia, desde que eu tenho a demanda, que eu estou agregando o valor 24 horas por dia. Então, esse é o esquema do fluxo contínuo. Podem acontecer em processos isolados, o processo isolado, o fluxo interrompido, tem no estoque entre o processo, então eu tenho um material, eu tenho um processo, um processo, um processo, eu tenho estoques entre o processo. Lembrando que estoque entre o processo é um tipo de desperdício que tem que ser muito controlado, porque é estoque de matéria-prima semi-acabada, semi-processada, ou seja, gastamos dinheiro com o primeiro negócio. Então, o pior estoque que tem é o estoque de material acabado, de produto acabado, porque você agregou valor, você botou dinheiro, botou energia, gastou, gente, bondiol, material, para lá, para lá, e o negócio está entulhado. Isso acontece, desde o acabado também como o semi-acabado entre o processo. Ou o fluxo contínuo de processos agrupados, então o material passa por um processo contínuo, produz uma peça de cada vez, que é passada imediatamente para o próximo estágio, sem nenhuma parada entre elas, sem estagnações no processo. O objetivo é a redução do lead time pela redução dos desperdícios dentro do processo. Legal? Então, esse é o conceito de fluxo contínuo. Na sequência, a gente vai falar do conceito de produção empurrada e produção puxada. A produção empurrada é um modelo tradicional, é aquele esquema, pô, vou fazer e depois eu vou vender. Legal? Isso funcionou por muito tempo, mas isso gera risco e desperdício. Um dos maiores desperdícios é esse que eu acabei de citar, o estoque de produto acabado. Podem acontecer mudanças mercadológicas das mais diversas, interesses do cliente, competições, novas soluções e por aí vai, que faz com que você perca todo o seu processo. Por isso, esse modelo tradicional de produção empurrada não costuma ser o mais efetivo, é o mais eficiente. É uma produção planejada baseada em uma previsão de demanda, onde cada processo produz uma determinada quantidade, independente do consumo do processo seguinte. Legal? Faz-se a previsão e confia naquilo, só que previsões furam. Legal? Então, esse é o grande cuidado. A produção puxada é o que o Just-in-Time preconiza. É uma produção controlada pelo consumo, que é realizado no processo seguinte. Então, eu vou produzir na medida que eu preciso diante do processo. Então, a ordem se inverte. Ao invés de eu vir empurrando a produção da minha matéria-prima para o produto final, eu venho do cliente puxando toda a cadeia. Então, diante de uma demanda do cliente, eu venho transformando todo o processo para as atividades na sequência. Então, por exemplo, primeira etapa, o cliente compra um produto acabado. Segunda etapa, o processo 3 solicita o produto do processo 2. O processo 2 solicita o processo 1. O processo 1 solicita o inventário da matéria-prima. Ou seja, o caminho é o inverso. E aí, depois de entender o Lean Manufacturing, a filosofia, essa questão de reduzir desperdícios e custos, a gente começa a entender como que isso influencia dentro do 6 Sigma. Acontece que na medida que as pessoas foram desenvolvendo projetos de melhoria, foram começando a desenvolver os estudos para melhorar a performance, para reduzir a variabilidade de um processo, eles perceberam que várias outras oportunidades surgiram naquele momento. Na hora que você mobilizava o time para solucionar um problema, surgiam oportunidades de redução de desperdícios, de redução de lead time, de otimização de processos, de utilização de ferramentas Lean. Ferramentas que fazem exatamente isso que eu acabei de falar. E aí, por que não usar? Porque a gente está fazendo 6 Sigma, eu tenho que fazer só análise estatística, eu não vou fazer nenhum tipo de iniciativa que esteja aos meus olhos? Não, em hipótese nenhuma. O compromisso do especialista em melhoria é melhorar sempre, seja com ferramenta Lean, seja com ferramenta 6 Sigma, ou seja sem ferramenta alguma, na base do peito e da raça, ou no ver e agir imediatamente. Enfim, é melhorar. Por isso as duas filosofias casam e andam de mãos dadas. Porque enquanto o 6 Sigma foca em reduzir a variabilidade, o Lean foca em reduzir os desperdícios. Quando a gente reduz a variabilidade, a gente consegue ter precisão no nosso processo. Quando a gente reduz os desperdícios, a gente desloca a média da performance do nosso processo. Então, hoje, não se usa a metodologia 6 Sigma separada da metodologia Lean. Por isso o curso que você está fazendo é de Yellow Belts em Lean 6 Sigma, como todo o programa de formação da Voito. Green Belt em Lean 6 Sigma, Black Belt em Lean 6 Sigma, Master Black Belt em Lean 6 Sigma. Porque são metodologias complementares. E você aprende ferramentas de ambas as metodologias para que você deixe na sua caixinha de ferramentas e use On Demand. Sempre que precisar, sempre que fizer sentido. Legal? Então, o Lean mais o 6 Sigma. O 6 Sigma foca em tornar o processo eficaz, reduzir a variabilidade e reduzir os defeitos. E o Lean, tornar o processo eficiente, reduzindo o desperdício e aumentando a velocidade. Ou seja, quando a gente tem o Lean 6 Sigma, a gente foca em tornar o processo eficiente e eficaz. E aqui, a gente tem um exemplo real de desenvolvimento de um projeto que tinha um nível de performance, original aqui, nas marcações verdes. E aí, a gente fez algumas iniciativas de melhorias 6 Sigma. Dentro desse nível de performance, focou em reduzir a variabilidade do processo. E quando a gente implantou o Lean 6 Sigma, a adoção de ferramentas Lean, a gente conseguiu, com a mesma variabilidade, a gente conseguiu deslocar a média e, com isso, melhorar o tempo dentro do processo. Por isso, tenha sempre em mente que Lean 6 Sigma são ferramentas complementares que fazem com que o processo fique mais robusto, mais eficiente e mais eficaz.